Quem aí nunca se deparou com um cachorro latindo excessivamente durante o passeio, rosnando, puxando a guia, querendo atacar outros cães e demonstrando toda a sua agressividade? Hoje eu vou falar de um tema que preocupa muita gente e que sempre, sempre, sempre me perguntam, tanto no Instagram, quanto no Facebook, quanto aqui no YouTube, sobre a agressividade dos cães. E que se realmente os nossos cães, ou os seus cães, ou os cães que a gente encontra por aí tendo traços de agressividade, são ou não realmente agressivos? Então acompanhe esse vídeo e tire as suas próprias conclusões se os cães que você taxava como agressivo são realmente agressivos ou inseguros. Bom pessoal, hoje eu puxei esse tema porque muitos de vocês realmente tem essa dúvida muito aflorada e que realmente acontece muito por aí casos de agressividade e que preocupa muita gente porque ninguém gosta de ver os nossos cães sofrendo com outros cães agressivos ou que possivelmente poderiam atacá-los. E pessoal, antes de começar a destrinchar um pouquinho esse tema, gostaria de convidar vocês a se inscrever aqui no canal, deixar um like no vídeo para que eu possa trazer cada vez mais conteúdos bacanas para todos vocês. E claro pessoal, se vocês quiserem conhecer um pouco mais da minha rotina como treinador de animais, é só me seguir também no Instagram para acompanhar um pouco mais desse dia a dia. E mais uma coisinha só, pessoal, está rolando um grupo muito legal de todos vocês que realmente acompanham aqui o canal lá no Facebook. E eu vou deixar o link aqui na descrição para que você que realmente tem interesse em participar um pouco mais, bater papo, tirar dúvidas, mandar a fotinho dos seus cães, acompanhar também o grupo aqui do canal. Cães agressivos, pessoal. Vocês aí de casa já se depararam com alguma situação parecida com essa? Mas eu falo cães agressivos dessa maneira porque essa é uma ideia que cada vez mais cresce aqui no Brasil que os cães são agressivos, por eles estarem rosnando, latindo, se comunicando, mas que na grande maioria são apenas cães extremamente inseguros, tentando se comunicar e demonstrar para os donos uma situação de perigo ou uma situação em que o cachorro não está habituado a viver, como o encontro de outros cães, ou o encontro com pessoas com semblantes diferentes dos seus donos, crianças, skate, bicicleta, momentos em que o cão está com medo e alerta o seu dono dos perigos que isso pode causar ou se aproximar deles demais. Eu particularmente, pessoal, na minha vida como treinador de animais, só encontrei quatro cães realmente agressivos. E quais são os traços de um cachorro realmente agressivo? Pode ter certeza, a última coisa que um cachorro que é realmente bravo, realmente agressivo, que realmente gostaria de te atacar, ele não iria rosnar, ele não iria latir loucamente, ele simplesmente esperaria o momento ideal para um possível ataque e atacaria. Por outro lado, cães que não são agressivos, mas que demonstram traços de agressividade, acabam fazendo tudo isso daí, latem, mordem a guia, mordem a barra da calça dos donos, rosnam, fazem um real show para demonstrar para o seu dono que algo muito estranho e que uma situação desconfortável está próximo de acontecer. Então agora eu lhe pergunto, quantos cães realmente agressivos vocês conhecem? É, pessoal, a ideia mudou um pouquinho, certo? Mas claro, pessoal, a situação de insegurança gerada pelo cachorro pode se tornar sim uma possível agressividade, onde o cachorro realmente chega a atacar o outro ou acaba mordendo o próprio dono. E a parte mais importante é como nós, seres humanos e donos, podemos ajudar nossos cães nesse momento. E para isso, pessoal, é importante pensar nessas duas atmosferas, nessas duas cabecinhas agressivos e inseguros de maneiras totalmente diferentes. Isso porque, pessoal, um cachorro que realmente é agressivo vai passar por uma série de treinos visando uma sociabilização em pontos específicos para que ele aprenda a tolerar, e não é gostar, tem uma diferença bem grande aí no meio, em determinadas situações. Ou seja, se o seu cachorro realmente é agressivo e ele não gosta de criança, então a gente vai ensinar ele a tolerar uma criança. Ou se o seu cachorro realmente é agressivo perante a outro cachorro, nós vamos ensiná-lo a tolerar outros cachorros. E a maneira de ensinar isso para um cachorro é realmente causando uma imersão no possível problema. Usando guia, pensando sempre nas três palavrinhas ideais para o treino, repetição, paciência e atitude. E lembrando sempre que nossos cães precisam de exercício, disciplina e afeto numa maneira bem equilibrada. Dessa maneira você ensina qualquer tipo de cachorro a tolerar qualquer tipo de situação. Já se o seu cachorro é um pouco inseguro e demonstra uma certa agressividade, o processo é um pouco mais simples. Tendo em vista que o que o cachorro está querendo fazer é simplesmente alertar os seus donos que algo estranho está acontecendo. Diferente de um cachorro que realmente quer atacar coisas que ele não gosta. Sendo assim, um processo para um cachorro inseguro seria mais visado em aumentar a segurança desse cachorro. Com mais toques, mais comandos, mais exercícios. Ou seja, atividades que realmente vão unir o dono e o cachorro. E caso ele venha demonstrar essa insegurança para nós, as correções devem aparecer. De maneira a demonstrar para o cachorro que ele deve permanecer calmo, tranquilo e relaxado, curtindo uma atividade com o seu dono, ao invés de querer se preocupar com possíveis aproximações de outros cães ou de crianças ou dos problemas que eles têm essa certa insegurança. Então é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado dessas dicas que possam ajudar cada um de vocês aí em casa a ensinar para os seus cães ou os cães dos seus conhecidos a terem mais calma, a serem mais educados também. Lembrando sempre, pessoal, que se o seu cachorro realmente demonstra traços de agressividade, procure a ajuda de um profissional. Então é isso aí, pessoal. Não deixem de se inscrever aqui no canal, deixar um like se vocês gostaram desse conteúdo, me seguir lá no Instagram e também entrar no grupo aqui do canal, pessoal. Espero que tenha ajudado vocês aí em casa, espero que vocês tenham gostado de verdade. E é isso aí, até o próximo vídeo aqui do canal, pessoal. Tchau, tchau.